Nesse vídeo eu trago essa louche bem simples e bem fácil de fazer e claro, muito bonita com vários wallpaper pra você estar utilizando na sua Smart TV ou Stick, exatamente isso. É a melhor louche pra estar utilizando em 2023 e claro, não precisa de fixador de louche. E aí, tá interessado e quer saber? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar tudo. Salve rapaziada, beleza? Meu nome é Rubem Alves e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal e dá uma atinerada no like pra fortalecer a amizade. É meus amigos, é uma louche totalmente simples pra estar utilizando e claro, você pode customizar tudo isso aqui. Tudo isso aqui que vocês estão vendo é customizável. Então vale super a pena você ter uma louche dessa na sua Smart TV. Até porque se você odeia aqueles anúncios e recomendações que o Google TV ou o Android TV oferece, então você com certeza vai gostar demais de estar utilizando essa louche. Até porque vocês estão vendo que não tem nada demais aqui, é apenas o objetivo, tá certo? E outra coisa que vocês precisam saber é que os materiais desse vídeo eu vou estar deixando no blog, tá certo? Acessem lá o blog, tem um artigo totalmente dedicado sobre essa louche. E claro, o aplicativo eu vou estar deixando por lá, os ícones também, tá certo? E tudo que vocês precisar é só vocês pegarem lá e enviar pra TV. Mas Rubem, como é que eu faço pra enviar as coisas pra TV? Eu não sei como fazer. É simples, basta clicar nesse card agora mesmo e vai aprender agora mesmo como estar enviando qualquer coisa do seu celular pra TV sem precisar fazer de nada. É isso meus amigos. Então, pega seu controle e vem comigo. Então meus amigos, eu estou com a minha Smart TV aqui e vamos dar início ao nosso tutorial, certo? É bem simples, presta bastante atenção, tá certo? Você vai ter que vir no seu gerenciador de arquivo. Ele está aqui, tá certo? Você dá um clique nele, carinha aqui, tá certo? Vocês cliquem sobre ele, vai carregar essa informação aqui, vocês cliquem aqui e pronto. Aguarda só um pouco. Pronto, feito isso aqui, basta você clicar em abrir, tá certo? Bom, aqui é a tela de boas-vindas dele, tá certo? Você clica em fechar. Se ele pedir permissão, você dá as permissões a ele, tá certo? E ele é basicamente dessa forma aqui. Ele vai trocando o wallpaper a cada um minuto, tá certo? Eu acho muito bonito isso. E ele é basicamente dessa forma aqui, ó. Aqui fica alguns aplicativos de streaming. Aqui fica os aplicativos de reprodução de música e vídeo. Outras coisas aqui e outros trailers também, tá certo? E aqui em cima fica o relógio. Eu gosto desse estilo de relógio, mas vamos dar uma modificada nessa loja, tá certo? Primeiramente, o que você precisa fazer? Eu não quero essa parte de trailer. Então, o que eu vou fazer? Vou apertar OK e segurar. Ele está dando informações sobre como você deve utilizar a parte do perfil e tudo mais, enfim. Eu vou clicar nesse caso, nesse xizinho aqui, tá certo? Quando eu clicar, automaticamente sumiu, tá certo? A mesma coisa eu vou fazer nessa parte daqui também. Vou fazer nessa parte de gamer também. Aqui. Aqui eu vou fazer também, eu não quero. E vou deixar apenas essa partezinha aqui, tá certo? Essa configuraçãozinha aqui, você coloca para cima, para baixo. Você que escolhe, tá certo? Mas eu vou deixar ela aqui e está ótimo. Voltei. E se eu quiser mover esses aplicativos aqui, eu posso mover também, tranquilo, tá? Basta você apertar OK e segurar. E você pode clicar aqui e mover para um lado e para o outro. Tá certo? Bom, outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. É mudar esses ícones, tá certo? Tem esse estilo aqui que eu quero mostrar para vocês. Você aperta OK e segurar em cima de um ícone de um aplicativo que você gosta. Clica na engrenagem. E aí vai carregar essa informação. Se você desejar mudar o nome, você pode estar alterando o nome do aplicativo, tá certo? Ou se não, deixa aí e tudo certo. Se você clicar aqui no ícone do aplicativo, você pode escolher entre vários outros ícones, tá certo? Aqui, ó, em ícones de aplicação, se você clicar, vai carregar o aplicativo em si. E aí você procura, pronto, achei a Netflix. Eu vou clicar na Netflix e aí ele vai me mostrar diversos estilos de ícones, tá certo? Ó, tem esse aqui que é o quadradão que você está vendo ali. E tem ele aqui, ó, bem simplesinho, tá certo? Olha só como fica. Bem simplesinho. Ele fica basicamente dessa forma ali, tá bom? E aí cabe você querer fazer isso em todos, tá certo? Agora, se você quiser estar utilizando um outro estilo, basta você apertar o OK e segurar em cima do aplicativo que você quer, ou o ícone do aplicativo, enfim. Aperta na engrenagem aqui, desce nessa opção e você vem aqui, ó, local, imagem. Aqui ele mostra uma informação na qual ele vai acessar seus arquivos e tudo mais, pra você procurar o arquivozinho do ícone, a foto do ícone nesse caso, né? Vou apertar aqui no meu gerenciador de arquivo. E aí ele vai me jogar aqui nessa tela e vou na parte de downloader e vou procurar pelo aplicativo que eu nem lembro mais o nome. Ah, lembrei. É HBO Max. Localizei o HBO Max. Agora eu vou clicar. E observa só, meus amigos. Cliquei. Ele demora um pouquinho, mas ele vai, beleza? Depois que ele aparecer aqui, ó, basta você clicar em Save, aqui embaixo, tá bom? Feito isso, pronto. Ele vai ficar dessa forma aqui. Eu gosto mais dessa forma aqui, mas tem gente que gosta apenas dos ícones, tá certo? Mas eu gosto desse estilo de formato aqui. E aí basta você fazer isso com todos os aplicativos. Mas Rubem, eu quero adicionar mais algum aplicativo nessa lista aqui. Como é que eu faço? Simples. Basta você clicar aqui, ó, nesse maisinho. E aí ele vai lhe perguntar umas três opções. Você clica aqui na primeira e aí você pode estar utilizando qualquer aplicativo aqui. Ah, eu quero adicionar isso aqui. Aí você escolhe até o ícone, se você quiser. E coloca assim. E pronto. Ele vai ficar aqui, ó. Olha só que legal. Entendeu? E aí você brinca, faz o jeito que você quiser. Quer tirar esse nome vídeo que tá aqui em cima? Basta clicar na engrenagem e apagar esse nomezinho aqui. Tá certo? E é isso. Quer colocar uma senha em algum desses aplicativos? Você pode também. Aperta aqui, ó, no ícone do aplicativo. Configurações. Desce e clica aqui, ó. Advanced Options. Você clica e você pode adicionar um código, uma senha, algo do tipo, pra pessoa não acessar o seu aplicativo. Tá certo? Bom, mais abaixo aqui, você pode adicionar mais seções, que são aquelas seções que a gente já removeu. Se você descer mais aqui embaixo, olha só. Tem um bonequinho aqui. E aqui é a partezinha de perfil. Você pode também customizar. Você pode colocar uma foto sua, tá certo? Adicionar um nome e alterar a foto. Após isso, é só você clicar em Done e pronto. Já tá feito. Se você quiser deletar, também pode deletar tranquilamente. E não tem problema, tá certo? Agora, se você clicar aqui, nessa partezinha aqui, ó. Vai carregar todos os aplicativos, tá certo? Olha só, todos. E aí, vai da sua imaginação. Se você quer utilizar esse estilo de menu, sim ou não. Beleza? Aqui em cima, meus amigos, é a parte de perfil que eu já mostrei a você anteriormente. Clicando aqui, novamente. Ele meio que sai. Ou seja, ele fecha essa tela, tá certo? Se você clicar novamente e clicar aqui, ó. Nessa engrenagem, a gente vai para as configurações da Launch. Primeiro, vamos conversar um pouco sobre o wallpaper. Clicando aqui em wallpaper, você desce aqui abaixo, certo? Seleciona. E aqui, vai carregar todos os wallpaper. Olha só, rapaziada. É muito wallpaper, tá certo? É vários estilos de wallpaper. Eu vou estar desmarcando aqui. Eu já desmarquei todos. E eu agora vou clicar aqui, ó. ADD wallpaper. Vou clicar. Ele está formando uma imagem que vai acessar os meus arquivos. Você aperta OK, certo? E pronto. Aqui vai mostrar a gerência do arquivo que você tem. Então, você clica. Ele já me jogou na minha parte de downloader. Eu vou selecionar esse wallpaper aqui, ó. Basta você clicar uma vez. Clicou uma vez e espera. Aqui na primeira opção. De novo, OK. OK de novo. Vamos na pastinha lá. E vou adicionar as marvels, tá certo? Vou... Cliquei sobre ela uma vez só. E agora eu vou voltar. Pronto. Demorou um pouquinho e já apareceu aqui, tá certo? Olha só. Então, tudo certo. Basta eu voltar. E ela vai carregar aqui daqui a pouco, tá certo? Outra coisa que eu quero falar pra vocês aqui, ó. Aqui já apareceu. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. É um segredo daqueles que eu gostei demais, tá certo? Aqui é o wallpaper. Eu vou tirar de uma hora e vou colocar em um minuto. Eu quero que a cada um minuto fique trocando o wallpaper, tá certo? Outra coisa que eu quero falar pra vocês. É a parte de definir ela como uma lausche fixa. Você não precisa do fixador de lausche. Basta vir aqui nela mesmo e configurar tudo isso. Basta você clicar sobre ela. Você vai apertar esse botãozinho aqui pra habilitar. E clicar nessa configuração aqui. Ele vai fazer o seguinte. Ele vai jogar você pra o... Acessibilidade, tá certo? Tá aqui, ó. O ataque de acessibilidade. Você clica. Ele joga você pras configurações da sua TV. Você clica em sistema. Acessibilidade. Desce aqui no final, ó. E ativa. Ativou. Pronto. Você volta novamente. Pode voltar. Você vai clicar aqui, ó. Acessibilidade novamente. Você clica. Pronto. Vai carregar uma nova configuraçãozinha aqui. Preste a bastante atenção. Nesse botão aqui, se você clicar, você vai ter que remapear qualquer botão desse controle, tá certo? Ou seja, eu vou estar remapeando esse botão aqui. Toda vez que eu apertar na tecla home do meu controle, eu vou pra minha tela da minha launch, tá certo? Eu vou... Apertei o botão ali, ó. Apertei uma tecla só. E já tá o número 3 ali, ó. Tão vendo? Pronto. Já tá... É, é... Remapeado o botão, tá certo? Aí, veja só. Aí, se eu for clicar novamente aqui, ó. Apertei. Voltei pra minha tela inicial. Olha só. Se eu apertar novamente, infelizmente, não vou pra minha launch da minha TV. Entendeu? E é isso. Agora, muita gente tem uma dúvida. Tá, e se eu desligar a minha TV da tomada e colocar de novo e for ligar ela, como é que fica? Vamos lá. Vou fazer esse teste. Vou apertar OK. Vou desligar a minha TV normal, tá certo? Apertei o botãozinho desligar. E segurei até aparecer essa informação aqui. E vou clicar em desligar. Agora, eu vou ligar novamente. E, infelizmente, voltou pra minha launch padrão, tá certo? Ou seja, o processo de mapeamento ali é meio que perdido na hora que for desligar a TV, tá certo? Então, eu recomendo que você não desliga a sua TV dessa forma que eu fiz e nem muito menos tire da tomada, tá certo? Você só vai conseguir deixar ela realmente fixa pra quando você desligar e ligar novamente e não voltar pro menu quando você fixar essa launch. É um outro método, tá certo? É um outro método. Entendeu? Então, se você quer conhecer esse método, é só vir aqui em cima, tá bom? E você olha esse vídeo e aprende como fazer. Beleza? E pra você voltar pra sua launch padrão simples, basta você vir aqui embaixo, nessa configuração e clicar aqui, ó. Clear, selecionar o botão, ou seja, apagar o botão do mapeamento. Você aperta e pronto. Aí, quando você clicar novamente aqui, ó, já voltou pra sua launch. Confira agora os dois modelos que eu fiz, que talvez vocês possam gostar, tá certo? O modelo... O primeiro modelo é o modelo só com os ícones dos aplicativos normalmente. E o segundo modelo é o modelo com os ícones já pré-pronto, que eu deixei lá no blog, tá certo? E aí, meus amigos? E aí? Você viu como é a launch? Gostou? Bom, eu particularmente adorei. Só tem aquele pontozinho negativo que é bem chato, né? Mas, tudo bem. Vale super a pena. Então, meus amigos, se você utiliza essa launch pra essa finalidade, você vai gostar demais. E eu tô bastante curioso pra saber a sua opinião sobre isso, tá certo? Então, meus amigos, o vídeo foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E eu te vejo no próximo vídeo. É nóis! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí